Olá amigo, olá amiga, eu me chamo Souza e estou aqui para apresentar a vocês a KRS Copiadoras. A KRS Copiadoras trabalha no segmento de locação de impressoras e copiadoras multifuncionais de pequeno e grande porte. Eu estou aqui com dois equipamentos, uma multifuncional preto e branco, que imprime apenas preto e branco, monocromático, estou com uma multifuncional que imprime o colorido e a gente vai falar desses equipamentos aqui e como funciona a questão da locação de impressoras. Hoje em dia, você possui um equipamento seu, comprar um equipamento, ter a aquisição de um equipamento, além de sair caro o preço de um multifuncional, isso falando de um multifuncional boa, um multifuncional que aguente, realmente tranta. Então, sai muito caro você comprar um multifuncional desse tipo, sem falar na questão também das dores de cabeça quando o equipamento dá problema. O equipamento dá problema, você tem que estar ligando para um técnico, muitas vezes o técnico não tem tempo disponível para vir te atender, ou tem que ligar para uma empresa, se você entra em contato com a empresa, a empresa vai te cobrar um valor absurdo para vir fazer a tua manutenção, o teu serviço e sempre eles priorizam os serviços de locação. O cliente que não é locatário, que não faz parte do quadro de locação da empresa, eles deixam sempre em segundo plano. questão também de valores de peças, peças muito caras, o toner, para você ter ideia, na locação, o valor que você paga na locação, é exatamente o valor que você paga correspondente quando você tem um equipamento e você precisa comprar um toner. Então, tem uma série de vantagens aí em você ter um equipamento locado, tá bom? questão da mão de obra, o equipamento, você não faz investimento nenhum, quando você faz a locação de um equipamento desse, o equipamento é da empresa, no caso aqui da KRS Copiadores. O transporte desse equipamento até o cliente, quem tem que fazer é a empresa, KRS Copiadores. O treinamento para os funcionários, a instalação de programas nos computadores, a instalação de scanner, né? Todo o suporte é dado pela empresa, no caso pela KRS, certo? Tôner, peças, enfim, tudo fica a cargo da empresa que está locando o equipamento, no caso a KRS Copiadores, tá bom? E o cliente, Souza, qual é a responsabilidade do cliente? Bem, o cliente entra com o papel, a responsabilidade dele é com o papel, com o pagamento referente à locação do equipamento, né? E usufruir da melhor forma possível os serviços prestados pela empresa, tá bom? Esse equipamento aqui é um equipamento multifuncional, que ele imprime até tamanho ofício 2, É um equipamento que imprime preto e branco, tem scanner, o scanner dele é colorido, é copiadora e também impressora, tá certo? Você pode imprimir também através do pendrive e pode também digitalizar para o pendrive, tá bom? Esse outro equipamento aqui é um equipamento multifuncional colorido, tá? A KRS também trabalha com equipamentos multifuncionais coloridos e também dando toda a questão do suporte. Então, para você que está em dúvida, para você que pretende comprar um equipamento, para você que tem uma empresa e você não está satisfeito com o serviço que está sendo prestado a vocês aí, tá? Pode entrar em contato conosco aqui, com a KRS Copiadoras, tá? Eu me chamo Souza, o meu número é esse aqui, é o WhatsApp, é o Oi, você pode ligar para mim e falar comigo, que eu estarei fazendo a visita aí e com certeza nós fecharemos um ótimo negócio. Com certeza nós estaremos fechando um ótimo negócio, vamos trabalhar juntos, vamos ter essa parceria e você vai ver o serviço que você vai estar levando para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa, tá bom? Aguardo o retorno, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!